Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Devil May Cry 5. Hoje nós vamos continuar na missão 5, The Devil Sword Sparda. É Sparda mesmo, com o V. O nosso famoso emo gótico de sandálias de Jesus. Sandálias da humildade. Lembrando que estamos em live na Twitch, Fox, bem-vindos na descrição. Quem quiser participar, fique à vontade. Devil May Cry 5 sai toda terça-feira às 18 horas. E vamos lá. Temos uma panterinha e uma águia, uma galinha. Vou chamar de galinha. Não escapou. Não há balas, vem lá. Muita. Gaujo. Pira o trono. Vá em frente. Não tem problema. Voltifique-se para o segredo. Fique a sua paz. Resta em paz. E me desculpe. Não foi umaadedgra. É bom para alternar, mas ele te força uma jogabilidade. E não permite que você escolha como que você quer. Pierce Throne. Agora, peça um pouco. De orbes vermelhos, né? Para comprar os aumentos de ganho. Claro. Estança de coleta é aumento de ganho agora. Ah! Ele viu um tântimo lá lá! Veja o pão! Não é tão ruim, tá? É o... Nossa, eu preciso de ficar no cabelo branco. Uau! O que no mundo? Esta é sua misericórdia. Eu não sei. Não sei. Opa! Opa! Estou tão baixa! Opa! Opa! O que é isso? Vá, eu vou arriscar vocês todos. Sem escapamento. Eu estou louco! Você fez nada. Muitas coisas são loucas. Ele é o único que faz isso. Ele é o único que faz isso. O que você disse que ele ia desligar? O que você disse que ele ia desligar? Não se esqueça de me desligar. Então, não é? Isso é o único que você quer. Tinha um aqui, né? Mas tudo bem, vou ignorar. Não, não é? Nada de missa. Crazer! Você põe eles pra atacar automático e pronto. Com certeza, né? Tem maneiras mais fáceis de você aumentar o seu combo caso você realmente esteja se dedicando a causar todos os combos e jogar esse jogo como se fosse um jogo de luta. Mas não é a minha intenção. Um Szinho pra mim tá ótimo. Eles saíram do meio da cidade para o Shipyard. Preparam-se para a guerra. Eu tô tentando ir, eu tô tentando ir, eu tô tentando ir. O final é agora. Eu tô tentando ir. Eu tô tentando ir, eu tô tentando ir. Ha, voltando-se para o Underworld. Crazer! O que é o principal escoberto? O que é o principal escoberto? O que é o principal escoberto? Não escoberto. Não escoberto. Erra a luz. Não, eu fiz isso! Aqui, retira. Ok, nós temos uma grande baratona. Expulsa a Queen, impulsa a Queen. Vou te mostrar o que eu vou fazer. Pronto. Agora eu vou ser servido. Aí! Badass! Eu não estou fazendo nada! Ih! O que você está fazendo aí, amigo? Vou extrair isso aí! Béé Savage! É isso aí! Prazer! Poderia, né? Ficar um Aerosmith! Se você descer... Vai! Não! Não! Vamos lá! É o seu prazer. Esse é o fim. Tem que ter uma rua escova. Aqui agora, gouging. Estou basicamente ignorando aquele tentáculo, porque ele vai sumir então. Aí, o que vai surgir? Pois é, ali ele nota os detalhes. A mulher nota a atenção nesses detalhes. Aí você vê um cara cheio de tatuagem, com uma leitura, bengala e tal. Ah, massa, mas você viu as sandálias dele? Que demotei. Pois é. É que ele tinha que usar contorno, né? Ei, o que está naquela sala? Tem um monte de coisa. Aí não, ele usa sandália. Sandália, é papetes. Ele usa grandene, né? Grandene. Olha ali, ó. Eu estou indo! Eu estou indo! Ah, é tão alto de manhã. Eu acho que não... Ah, tá. Acontece! Ah, não é difícil de pegar, né? Qual era o jogo mesmo? Ah, tá. É, o Darksiders, ele tinha umas coisas secretas assim. E você tinha que fazer uns malabarismos para poder pegar. Aquilo ali é uma lâmpada? É uma lâmpada. E cadê o negócio que abriu aqui? Ah! Olha pra trás, é claro que não tem nada. Eu vou comprar o poderzinho lá de correr. Você acha? Apareceu todo mundo? Pronto. Ai, ai. Ai, ai. Ah, que mentira Vai, filho, ataca Tá vendo ali, ó Ataca, ataca lá Ai, como é que você faz isso, Fer? Não Eu sou rapidão, né Eu sabia que eu tinha que pegar o bicho depois que ele reviver Olha isso Ah, ele tá abrindo o tórax, é tórax? O abdômen dela Ah Bom, eu consegui SS, eu torei aí Crazy Como é que você tá planando se não tem vento aqui embaixo Vai lá, joga sozinho Ué Tem uns 20 desses já Não tá recuperando nada Tá recuperando nada Eu tenho que continuar É, mas eu dei taut, né Eu tossi, ó Quer ver? Eu tô tomando água Tá tão difícil Tá tão difícil Tá tão difícil Ah Ah, ele vai recuperando Olha ali, ó Ele vai ficando assuzinho Eu apertei, eu segurei um pouquinho e soltei Por quê? Porque ele continua lendo, né Coloque a infinita na palma da sua mão E... Die Que musiquinha, viu? Não, essa musiquinha é ruim Essa musiquinha é ruim É Olha, eu acho que é antes do chefe Olha, eu acho que é antes do chefe Gostei dessa galinha A galinha, o gatinho e o gole Pega-a para a pentea Pega-a para a pentea Panterinha Panterinha Grande fio Ou a fio, né Deixa eu chamar, porque aí, né Tem toda a cinemática bonitinha É a Nico, né Simplesmente Nico, né Os mais Eu posso usar uma mão Grande Nico, eu acho que ele é sempre Não dá, cara Não dá, cara Ai, essa Nico Ela é tão ela Tá, vamo lá Não quero personalizar Só vamo Fã Tem alguma cois Mãe 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 Claro Mais problemas Fique Fique Nunca vi você antes Não é aqui no mundo Não é aqui no mundo Shhh Seja para a pentea Espada Espada Você sabe onde ele está Ele me disse Deixar ele Mas eu tenho medo Ele ainda me preocupa Mãe 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 Ele Perfeito Isso Do céu O Deixar o É o Tergenium Knight, o Geraldo velho, o chefe, foi muito estranho, cara, ataquem sozinhos, vão. Eu não estou fazendo nada. Apocalipse! Eu não estou fazendo nada. O poder para controlar o tempo. Isso é muito bom. Mas isso significa que é um Carion. Eu acho que ele já está morto. Uma espécie de rare, mas provavelmente não está morto. Até hoje, então. Eu não estou fazendo nada. Eu não estou fazendo nada. Eu não estou fazendo nada. Tente o momento e me envio de logo. Eu não estou fazendo nada. Provavelmente escapei de alguma coisa. Não! Ah! Tomei o hit. Sendo back At your pleasure No Essa é a sua misericórdia, Pierce-Bron. Ah, você não conseguiu o S. É, não conseguiu o S, mas é muito fácil. Na mecânica do jogo foi muito fácil. Deve ter mais uma parte agora. Não, você não vai. Estou bem. Deve ter o pangaré dele. Se o Devil's Sword Sparta ainda existe, pode ser nossa única esperança. Vê, ah, pense sobre isso por um minuto agora. O que você vai fazer se encontrar? Você tem que ser forte em mente e corpo para wieldar a Sparta, e você, senhor, é um knight. Eu gosto de lutar para você, mas a Sparta vai ser muito para você. Para mim, sim. Mas o que se o garoto... Nero... Vamos lá. Então, uma vez que estamos perto da Sparta, mesmo eu deveria sentir a sua presença. Pá. Antes esse tiro no final era mais agressivo. Ok. Ah, tá. Olha só. Mudar para anel. Vitalidade, orbe somatismo, mas será preciso obter o salismo. Após ficar... Tá. Ei, ei. Eu tenho um novo arma para você. É difícil ser melhor que aquele lá, hein? Buster. Você pega bem? Bom, preciso ver o que que eles fazem, né? 45 mil. 45 mil. Eu vou guardar, vai. Eu vou guardar. Ah... O que que você faz? Devil Brink com poder secreto energiza Blue Rose e Red Queen. Você controla duracionalmente. Pode matar com um só golpe por usar a tecla Destruidor Devil Brink. As quebras fizeram. É... É, eu vou guardar um pouquinho. Bem, ela não está morta. Ela não está morta. Ela tem um corpo muito bom. Não é que eu estava... Baremente nem percebi. Você sabe, você deve ir fazer sua coisa. Eu tenho isso. Sim. O que diabos? É o quadrúpede lá, né? É. Tá tudo bem aí? Está tudo bem aí? Está tudo bem aí? Está tudo bem aí? Está tudo bem aí? Ah, tá, tá. Vamos apontar. E o Gavesh? Não é agora, né? Claro. Tem uma fase primeiro, né? É agora. É legal. É assim, eu estou com DualSense, que é do PS5, né? É... E ele... Eu tenho o Bluetooth, que conecta no PC e tudo mais. Só que tem jogos determinados na Steam, que você precisa estar conectado no cabo para ele reconhecer o controle. E eu não posso usar o Bluetooth. Eu não sei se... Eu acho que não é por causa da Steam. Isso é por causa da Sony, tá? A Sony ainda... Eu acho que ela não lançou um firmware decente para você usar 100% via Bluetooth, sem que necessite estar via cabo. Sony sendo Sony, né? Então vamos lá. É, eu queria atingir alguma coisa, né? Legal, não estou vendo nada. Muito bom, câmera! Muito bom! Eu acho que estou voltando agora? Boa chance! Eu não posso! Eu tenho que pegar aquele forte aqui, ok? O que você acha que você está indo? O que você acha que você está indo? O que você acha que você está indo? O que você acha que você acha que você está indo? O 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 que você acha que você acha que você está indo? Eu vou deixar este peço para você. Eu tenho que ser um pecado. O que você acha que você acha que você está indo? Bem... Acho que é apenas você e eu, cachorro. O que você acha que você acha que você acha que você está indo? O que você acha que você acha que você acha que você está indo? Ah, Kimmichi! E onde está esse braço? Ah, é fortinho! Você pode encostar nele ou está difícil? Você pode encostar nele ou está difícil, né? Ah! 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 Não! Não! Ah, saco! Torei! Então, o pior é que ele ainda sobra uma vida, sabe? Eu sei que eu concluí com o split, mas... Então eu tenho que fazer tudo isso aqui. Ah, meu Deus! Ele era bem isso que eu queria, mas tudo. Não, 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 não. Essa coisa é uma raça também. O que está acontecendo? Claro. Essa é a do 3 ou a do 4? Esse árvore. Espere, eu vou preparar. Estou feliz de ver que você se veja tão bem. Você também, eu acho. Eu encontrei essas. Se elas são de uso para você, elas são suas. Uau! Eu posso fazer algo realmente incrível dessas! Chocante. Podemos confiar em ele? Eu acho que é tão bom como o meu. Ele pode ser útil, mas. Certo de conversa. Passe um restante. Você precisa. Passe um restante. Passe um restante. Awww. Você estava pedindo para ter um restante. Bem, precisamos fazer um caminho. Então, comece a compreender. Descobre. É, acaba. Vamos. Descobre, desce! Tem algo para usar que é bom para pesquisar? E lá você vai a monetização Ah, mas com certeza eu quero jogar com ele Espera aí Ah, vai ser tipo a mesma missão com ele Ou são caminhos diferentes também Não, é legal jogar com o V É que é mais Ei, eu tenho um novo armário para você Agora que eu tenho ele em contato Você é melhor ter vantado Mais ainda Não vai valer a pena de nada O Devil B controla o tempo Interessante Tem maior alcance de ataque Use estipote de metal para golpear a distância Cara, eu ainda prefiro o punchline Então basicamente é isso mesmo, né? É tipo, é a missão 7 E eu posso... E aí eu posso ir tanto com ele ou com o V Para mim, daquela maneira Estava ótimo, tá? Tipo, ah Ó, esse você vai com esse E esse você vai com aquele Para mim esse storytelling é bem melhor Mas Letícia go! O quê? O quê? O quê? O que está acontecendo? Que legal Oh, 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 oh Oh, destrói ali Você pode confiar nesses caras Nesses emus góticos de sandálias de abundância Emus góticos É de acordo, é Tô igual Tudo igual Tudo igual Tudo é um trouxa Estito brutal Riot O creador de League of health Ué Se apresenta pra fugir? E Se apresenta pra fugir? Ah, eu tenho que ficar com a pior. Não! Crazy! Não! Ah, mentira! Eu não estou entendendo como que eu quebro a defesa dessa filha da mãe. Afinal, você vai! Sai daí! Não, 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 não! Ah, quebrou meu braço. Sai daí! Não! Não! Vem lá! Vem! Você pode seguir se quiser. Eu vou em frente. Não adianta, eu tenho que explorar. Olha aqui. Pô, sabe o que seria legal, cara? O Devil May Cry Survivor, viu? Você escolhe, né? O Vidi, o Dante, o raio que for aí. E vai sobreviver nas ondas. Cara, ia ser maneiro, viu? É, o co-op aí seria um Hatslash de história mesmo, tipo um top down, mas... O Survivor dele ia ficar maneiro. Eu tô falando, ainda terá uma empresa AAA que vai fazer um Survivor. O estilo Survivor vai ficar... E vai pegar. Seja lá, juiz. Seja lá. Seja lá. O que é isso? O que é isso? É uma das coisas que eu vi é que nem perde vida basicamente, só no chefe. É uma das coisas que eu vi. Que mentira. Ah, minha mão direita. Calma aí. Ainda acostumei a ficar esmachando botões. Teclado. Ah, mas Foxto precisa fazer o smash botões, porque se você fizer os combos de blá 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 blá, cara, eu não te amo. O smash botões é mais divertido. Eu sou uma pessoa que leva as coisas mais a sério, mas também, meu amigo, me dá a pausa, né? Vai, mãozinha. Fica ali. Tá muito bem feito. Tá muito bem feito. Mas tudo que eu vi é assim. Claro que ele também não é o jogo novo, né? É um jogo pesado, não. Aqui é um jogo pesado, né? Aqui é o que eu vi, certo? Aqui é o que eu vi, certo? Pra lá não tem nada. E aí 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 Se eu atingir, ajuda, né? Se eu atingir, ajuda, né? Uh, olha isso aí, ó. Não! Uh, se eu não me engano, eu não posso perder o combo. Se não, é, eu não posso tomar dano durante o combo. Tenho que esperar ele acabar. Se não, eu me lasco. Mas tá bom, né? Sim, eu sei que tem mais um S. Não sei se tem outro S. Mas tudo depende, né? De novo, né? Você pode comprar os combos, tal, pra ir melhorando. O bom, eu não sei, eu não lembro, é que ele não é baseado em tempo. Quando é baseado em tempo, eu acho zoado. Acho que assim, você tem que fazer de forma estratégica e ver bem o que você quer. Mas quando é tipo, ah, não, você tem que ser rápido, aí já... Ok, já começa a ficar chato. Então, né, câmera? Posso? Obrigado. Ah, pensei que tinha coisa aqui. Oh! Eu estou pegando mais orbs, né? É verdade. Espera! Pra cá, tem alguma coisa? Não. Eu estou pegando mais orbs, né? Não! Vem aqui! Vem aqui! Vem, baby! Vem! Não! Não! Especi meu braço! Eu tenho botou errado. Não! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Hum, tá, esse aqui tá difícil. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu já volto. Beleza, gente, já. O que foi isso? Desculpe, Nico. Não! Você é burro! Ah! Estátuas douradas. Teve o May Cry 4, né? Uma ópera. Cante uma música. Proto-Angelo. Proto-Angelo. Legal! Se torna a banda de novo, né? O que o evil está acontecendo? Eu devo destruir. Eu pensei que era o plano de novo. Estou tão longe. Acontece agora, Hector. Defende agora no ar seu filho da mãe, defende no ar, não sei o que eu fiz, não é seu chefe, tá maluco? Ah seu filho da mãe, você quebrou meu outro braço, toma! Se levanta! Não! Ae! Ae! Eu nem sei o que esta acontecendo, eu sei que eu to batendo os Beagles primeiro. Ae! 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 Que 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 ae! O que que ae? Ae! 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 Um já foi, minha mão direita tá doendo pra um caramba Mãe, vem! Pem cá! Pensa ali! Não! 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 Filha da f... Mãe! Vai, garoto! E aí Toma Foi bom, foi bom Mas agora é o chefe mesmo Ficou muito tempo para chegar aqui O que? Já cansado? Eu só lembro de algo Essa cidade foi atacada Uma vez antes Foi assim Eu estava aqui Eu ainda posso ver Na verdade Eu estava jogando aqui Essa era a casa Oh Eu 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 Estou procurando a espada do devil O que? Eu não acho que isso é uma boa ideia Confira-me Você não é o único que acha Mas para ganhar esta luta Nós vamos precisar de toda a ajuda que podemos conseguir Não é o único? Você ganhou O que você não me diz Por motivos de drama Pum Ele não vai te contar Você continua É isso mesmo Olha só Não tem tempo Você viu como os jogos podem ser divertidos Se não tiver tempo? Tempestade de espada Tempestade de espada Saco de areia Bom trabalho e equipe co-op Diretora de elite Vitória sem braços Homem bomba Heavy invidiato Eu não faço uma ideia Demon King Pouca chance do triste Es Get in the car Oh my god Hmm 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 Bom, beleza pessoal, vou deixar esse vídeo por aqui Muito obrigado a todos por terem assistido Dúvidas, críticas, sugestões, curtir ou compartilhar Da inscrição ao canal fica a cargo de vocês Deixem nos comentários que vocês acham Vejo vocês nos próximos vídeos Obrigado a todos E até a próxima